Aqui nós estamos falando de Sofia Daqui a pouco vai ter a palestra do Dinho A movimentação já está bem grande aqui Pessoas comprando livros Crenças estão chegando Já tem gente lá no cinema Então daqui a pouco vocês vão ver tudo Agora gente, eu estou aqui na sala 1 do Cine System Daqui a pouco vai ter a apresentação do Dinho E as pessoas estão chegando Eu já estou fazendo uma gravação aqui Para tu mandar um oi para os clubistas Do Clube do Livro Maranhão Pode ser? Oi pessoal do Clube do Livro Maranhão É um prazer estar aqui Eu espero que a gente se tope mais vezes por aqui E eu sou péssimo em mandar mensagens Então eu vou terminar Dizendo alguma coisa completamente idiota Tipo, cruje, 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 tchau 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 Tchau